Eu apresento o Fuller, né, aquele Fuller que eu coloquei pro HD, ele rouba muito espaço da memória RAM, velho. Como te amas? Como te amas? O meu tem espaço pra 4 pentes de memória. Como te amas, mamacita? Eu acho que eu só consigo pôr 3 aqui. Como te amas, mamacita? Não me gusta. Um momento, por favor. Lo siento. Um momento, por favor. Como te amas, Barbosa? Como te amas?